Motores prontos, motores prontos, vai! Você precisa treinar mais! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Uau! Vai firme! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Uau! A volta mais rápida! Vai firme! Isso, dale! Uau! Vai firme! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Trabalho de boxe! Uau, você está indo rápido demais! Uau! Uau! Global 8 para carro 7! Estou indo para o boxe! Vai firme! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Isso, dale! Uau! Uau! Faltam 5 voltas! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Uau! 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 Faltam 4 voltas! Uau! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Trabalho de boxe! Uau! 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 Uau, isso vai machucar! Uau, você está indo rápido demais! Uau! Faltam duas voltas! Você está indo devagar demais! Uau, você está indo rápido demais! Uau! Isso, dale! Última volta, vai firme! Uau, você está indo rápido demais! Isso, dale! Uau, você está indo rápido demais! Isso, dale! Uau, você está indo rápido demais! Global 8 para cá, 7! Estou com os dois caras na minha cola, estou bloqueando os dois! Parabéns, você venceu! Corrida encerrada! Corrida encerrada!